30 segundos de silêncio em homenagem às vítimas do atentado à bomba em Boston. Assim foi dada a largada da Maratona de Londres neste domingo. Foram quase 36 mil participantes usando fitas pretas em memória dos três mortos e 180 feridos no ataque nos Estados Unidos. Em meio a um grande esquema de segurança, os corredores não desanimaram nem o público. É um motivo a mais para ser otimista no dia de hoje, tentar manter o espírito e ser feliz. Acho que estaríamos deixando eles vencerem. Se algo assim acontece e você fica em casa com medo, eles ganham. O etíope Tsigai Kebedi e a keniana Prisca Jiptu foram os vencedores da Corrida Londrina. A maratona, acompanhada por milhares de espectadores de Greenwich até o centro da capital britânica, transcorreu 100 incidentes. A prova contou com um número de policiais 40% maior do que o da edição de 2012.